Não, voltando a fotografia. 41 anos, está vivo. Fotografia, ó. O sonho de ruim, o sonho de ruim. É, a conformação é ótima. Porque ela fica quadradinha. É. Um dia, o Pedro me ligou do nada e falou, olha se você escreveu um longa. Eu, sozinho, não. Escrevi vários episódios de programas de humor, né? Pra TV a cabo, pra Globo também, já fiz. Agora, longa escrito sozinho nunca tinha. Eu tinha feito só participação de roteiro, né? Colaboração de roteiro. Aí eu falei, cara, então, a gente vai fazer um filme, assim, todo mundo, um mutirão pra fazer um... Eu preciso de um roteiro, eu pensei em você. E o que eu posso te oferecer só é que é um roteiro seu. Você escreve do jeito que você quiser, ninguém vai interferir, ninguém vai mudar nada com teu estilo de humor. Aí eu achei a promessa muito boa. É uma oferta muito legal, porque a gente tá acostumado a escrever e perder ali a autoria do roteiro, no processo, né? O roteiro não é da pessoa mais, né? Não é mais do roteirista. É de toda uma obra. Então eu gostei, gostei mesmo dessa proposta. E foi bom, eu pude escrever um humor que eu tava afim de escrever mesmo, diferente do humor que eu faço profissionalmente pra vários tipos de humoristas diferentes que eu escrevo. Então, eu curti a ideia. O sonho de Rui, na verdade, a ideia do filme começou lá atrás, né? Quando a peça, os ruivos, né? Que o Pedro teve a ideia de fazer. No início, a peça, a cabide já era a produtora da peça. Foi eu que consegui a pauta no Cerro e o Porto pra ele. A gente já transformou num documentário. A gente tinha feito um encontro dos ruivos na Cobal. Aí pegamos vários depoimentos de ruivos. Depois teve a peça, eu filmei a peça. Porque acabou que... Segui minha vida fazendo filmes e o Pedro seguiu com a peça. A peça acho que ficou uns dois ou três anos em cartaz, assim. Eu me lembro que teve uma vida longa, assim. E foi crescendo, né? Começou no Cerro de Porto pequenininho. Teve até sessão ali no Shopping da Gávea depois de um tempo, lotado. E aí a gente achou que dava um filme, né? A peça, agora em 2018, ela faz já dez anos. E... E de uma certa forma, eu achava que a gente ainda podia falar um pouco sobre o mesmo assunto, mas não no espetáculo mais, e sim no cinema. Então foi de 2015 pra 2016 que eu tive essa... a ideia que eu acabei levando pro Ulisses Matos, que é o roteirista, e depois eu levei pro Kavi, que é isso. É um cara, um ator, um ator frustrado que... Sei lá, não trabalha muito, não tem grande oportunidade na vida, e aí ele se vê diante de uma oportunidade de realizar o grande sonho dele, que é... receber a herança do pai, né? Que o pai acaba de morrer, e com isso produzir e fazer o remake de Braddock, o Super Comando, e ele viver o papel do ídolo maior dele, que é do Chuck Norris. E ele tinha uma ideia já, ele tinha um argumento inicial, que era sobre um ator fracassado que queria fazer um remake de Chuck Norris, e precisava vender o apartamento dele pra isso. E ele tinha meio que um final na cabeça dele, aí eu achei, pô, sensacional essa ideia, ele não precisou nem me falar o que era o personagem, com isso eu já entendi o que é o personagem, que cara é isso, que quer fazer um remake de Chuck Norris. Aí eu fui acrescentando algumas paradas, assim, né? Botei, então, ah, então legal, ele quer fazer um remake de Chuck Norris, e ele quer fazer em inglês, entendeu? Então a gente foi fazendo, cada vez foi piorando a história dele, e fui botando as maluquices dele, assim, né? Então tem muita coisa, tem umas coisas bizarras do Rui, do personagem principal, que são coisas, os dramas ruivos, acho que vem da... vem, obviamente, do Pedro, e algumas coisas malucas deles, uns toques, umas coisas, uns processos meio doidos de raciocínio deles, eu peguei um pouco de mim também. Então eu gosto até de dizer que o Rui é uma das coisas mais bizarras que a gente esconde, tanto o Pedro quanto eu, assim, que a gente esconde, que a gente não mostra, mas tipo, a gente deixou ele ganhar a vida dentro desse personagem. O processo da filmagem, ele tá sendo cansativo, porque ele tá fazendo diárias de 10, 12 horas, mas ao mesmo tempo, por ser uma equipe muito focada e muito interessada em fazer o filme, esse lado tá um lado super leve. É uma equipe enxuta, que acreditou na proposta, aceitou fazer um filme independente, e pegou o filme mesmo, e trouxe como se fosse o filme de todos. Então, por aí, tá ótimo. Só que o outro lado, que é cansativo, mas aí faz parte do processo, que é essa feitura mesmo da filmagem em si. É muito bom estar na gravação, porque você pode ajudar o roteirista. O Kavi tá sendo muito generoso, ele pergunta, gostou de como o texto foi dado, porque o humor também, é uma coisa muito específica pra dirigir. Então, tem muitos diretores, como o Kavi não tem muita experiência com humor, acho que ele não tem nenhuma de experiência com humor, e ele sentiu que seria uma boa eu estar ajudando ele nisso. Então, tem... Porque o humor, às vezes, tem humor na pausa, tem humor na intenção do personagem. Então, eu tô podendo chegar, tipo, cara, essa piada não saiu, não. Essa piada acabou não acontecendo, porque precisava dar uma pausa ou fazer um ar irônico que não rolou. Então, eu tô podendo ajudar nisso. Então, eu tô muito feliz mesmo, porque o que os atores estão dando ali, de texto, é exatamente como eu imaginei eles falando. Então, o Kavi abriu essas portas aí pra mim, tá ótimo. Então, é tudo que eu queria, Zebra. Eu vi um roteiro sendo feito como a gente pensou mesmo, como eu pensei na hora que eu escrevi. Ele nem me falou nada. Sem querer, um dia, encontrei o Ulisses, aí o Ulisses falou assim, Kavi, você vai dirigir o filme que eu tô escrevendo. Falei, que filme? Aí, eu fiquei sabendo pelo Ulisses, que tava rolando essa movimentação pra ser feito o Rio Ivos. E aí, eu fui ali com o Pedro, falei, ah, não, eu chamei o Ulisses, ele tava finalizando o roteiro e tal. E aí, beleza, aí passou um tempo, aí rolou. Esse filme já era pra ter filmado no início do ano. Só que como a Kavide esse ano já fez, tava fazendo muito filme, acabou foi a data que deu pra fazer. Tem que ser rápido também, porque eu tô enrolado muito entre um filme e outro. O Pedro também tem as peças dele, o Ulisses também faz roteiro de vários programas de televisão. Então acabou coincidindo essa semana. É um longa filmado, é um longa simples, né? E em termos de estrutura de produção, quase praticamente todo filmado nesse apartamento aqui. nessa sala aqui. E a gente tá filmando em uma semana. Mas assim, o legal foi que o Ulisses, ele já escreveu o roteiro pensando nisso, né? A gente, o Pedro já tinha passado a informação. Ulisses, tem que ser um filme simples, poucas locações, poucos atores. A gente não tem muita grana. Então não adianta fazer um roteiro megalomanê, porque a gente não vai ter como bancar e fazer isso. Então ele veio aqui na locação, ele viu, também adaptou o roteiro pra locação. E aí rolou, o Pedro conseguiu levantar um dinheiro dele. Então o Pedro é meio ator, produtor, né? O projeto é do Pedro, né? Eu sou muito amigo do Pedro, então eu tô dirigindo esse filme muito por causa da nossa amizade, da nossa parceria. E esse filme é bem comercial, né? É uma comédia. Talvez o filme mais próximo que eu tenha feito desse foi o Parais O Que Vou Eu e o Balconista, né? Que foi a primeira parceria com o Pedro. Na verdade a gente fez vida de balconista e agora, dez anos depois, estamos fazendo sonho de Rui. Mas é super divertido. Equipe maneira, galera, pouca gente. o tipo de produção que eu gosto, assim, sabe? Sem estresse, todo mundo feliz, com essa vista linda aqui da Praia Todo Dia. Tá rolando, hoje é o último dia. Já passamos pelo maior sufoco, agora hoje são cenas mais simples. E daqui a um ano estamos aí estreando nos cinemas Sonho de Rui. Olha, a principal dificuldade pra mim agora é o cansaço da filmagem. Mas a principal dificuldade pensando na trama, que aí é mais o trabalho meu de bastidor, é dar dar credibilidade, dar algo crível pra esse cara, pro Rui, que sonha, por mais que ele não fale nada inglês, por mais que ele não tenha o corpo do Chuck Norris, por mais que ele não tenha o dinheiro pra fazer essa reconstituição de época, é fazer o Braddock Super Comando. E lembrando que esse é o meu desafio porque eu quero que não é um filme onde o objetivo é um riso ou não riso. O objetivo é fazer com que as pessoas acreditem na história desse homem, entendeu? E por mais estranha que ela possa ser, por mais surreal, eu acredito que tem sonhos muito mais complexos do que esse. Tem pessoas que sonham coisas muito esquisitas, mas é isso, é o sonho, é o que faz você acordar, é o que te move, é o que faz você comer, e por outro lado, é o que faz aguentar o meu cansaço pessoal, é o que faz a gente juntar todas as nossas energias e todas as nossas economias para realizar esse sonho. É o sonho de Rui, é o sonho do Pedro, é o sonho da Andrea, é o sonho do Cavi, é o sonho do Ulisses, é o sonho de todos nós que estamos aqui. Eu acho o seguinte, acho que a gente está descobrindo, apesar de todas as crises mundiais, enfim, que tanto são propagadas, há um novo modo de produzir. A gente não vai ficar mais dependendo de ninguém para produzir, a gente vai e produz. Qual o próximo plano? Desculpa. A gente vai e produz, a gente vai e cria. É isso que eu tenho aprendido aqui nessa nossa produção, porque a gente tendo experiência em outros tipos de cinema, em televisão, enfim, a gente tem muito recurso. Quando tem menos, a gente aprende como fazer de uma maneira até mais criativa e também a não ficar parado. Então a gente não precisa deixar o sonho esperando, a gente vai descobrir uma maneira de viabilizar, sempre tendo o que fazer, sempre trabalhando, sempre levando adiante, mesmo que seja para ganhar menos, mas sempre trabalhando e sempre ganhando. Então isso é deixar de lado o meio de produção caduco que faz tirar das pessoas o sangue. Não, a gente está fazendo uma coisa que vai dar um retorno equalitário para a gente. Então eu acho que essa é uma forma boa de fazer. Então é um novo aprendizado, sabe? Tem sido um novo aprendizado muito bom. Então, para variar, acho que eu já me acostumei a ser uma produtora que, como trabalho com o K-Vida, K-Video, a gente já passa os perrengues de uma produção de baixo orçamento. E aí, quando o Pedro apresentou para a gente o projeto, a gente abraçou a loucura junto com ele de fazer esse filme e acho que a gente conseguiu, dentro do orçamento mínimo que a gente tinha, fazer um belíssimo trabalho, né, Marina? Sim, na realidade, a Carol está com o K-Via há mais tempo, bem mais tempo porque eu já venho acompanhando o K-Via e eu fui presenteada por estar sendo chamada pela Carol para trabalhar com ela e a gente está nessa loucura. Agora, o que vale ressaltar nesse filme é que o K-Via deixou a produção mesmo na nossa mão. Dessa vez ele falou, olha, eu tenho que me ausentar, eu tenho que viajar e vocês duas vão tocar. E o que eu posso te falar dessa experiência é que nós já estamos pós-graduadas em produzindo baixo orçamento, é isso. E é muito gratificante você realizar com esse desafio porque produzir é isso, produzir não é, tem que ter início, meio e fim, você tem que ser realizadora e nós somos produtoras que realizamos. Acho que também uma coisa que tem que deixar muito claro que não quer dizer que é baixo orçamento que é uma coisa que compromete a qualidade. a qualidade não seja tão boa quanto um filme de um milhão, de dois milhões e não é isso. Exatamente. O que a gente consegue fazer é trazer bons profissionais por um preço abaixo do mercado, mas que as pessoas elas se apaixonam pelo projeto, elas se tornam assim, quase coprodutoras junto com a gente. Isso. E a gente consegue trazer essas pessoas para trabalhar junto com a gente e pessoas de nome do mercado também, né? Então, eu acho que isso agrega tudo isso a um filme, mas não quer dizer que ele é um filme de baixa qualidade. Oi, gente! Esse é o nome. O sonho é do mundo. Oi, 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 o sonho é do mundo.